Sempre quando você for trabalhar em laboratório, que for usar algum equipamento que vai aquecer ou se você for usar um fogo ou até mesmo uma lâmpada incandescente, tome muito cuidado. Veja só o que aconteceu comigo agora há pouco. Olha só, temos um pano todo queimado. Esse pano era dessa forma. Então, disso veio para isso. Essa garrafa, uma garrafa PET comum de 600 ml, mais uma lâmpada comum aqui de 100 watts, juntou tudo numa só e virou isso aqui, olha só. Então, o plástico derreteu por cima da lâmpada, virou isso aqui e o pano ficou todo queimado. Portanto, muito cuidado quando for utilizar o laboratório. Sempre obedeça as regras de segurança impostas pelo seu professor ou pelo manual do laboratório. Tome muito cuidado. Nunca façam experiências que mexam com fogo em casa sozinhos. Sempre acompanhado de pais, mães, tios, primos, para que todos eles possam ficar atentos ao que pode acontecer. Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez vamos fazer uma experiência. E na experiência de hoje, a gente vai entender como funcionam as diferentes cores do céu. Ué Paulo, como assim as diferentes cores do céu? O céu não é azul? Não, o céu não é azul. Ele está azul. Ele fica azul, mas ele não é azul. Prova disso é durante a noite. Durante a noite ele fica preto. Ou a tardezinha, ou de manhã ele fica mais ou menos alaranjado, meio amarelo e muitas vezes ele fica até verde. A gente vai entender na experiência de hoje, exatamente essas variações de cores que o céu apresenta. Tá bom, eu sei que ficou sem foco os primeiros minutos que eu falei, mas eu não vou gravar de novo porque eu estou com preguiça. E também porque eu não sei o que eu falei. Eu sei o que eu falei. Eu só não lembro o que eu falei. Por isso que eu não vou gravar de novo. Então a gente vai ver quais são os materiais que nós vamos utilizar para entender essa experiência da multicoloração do céu. Vamos lá. Uma xícara, um copo de leite, uma colher de cabo longo. Professor, pode ser de metal? Pode, pode ser. Tem que ser uma colher de cabo longo. Alguma coisa que você usa para mexer a água lá depois que a gente vai ver. Essa aqui é a água que eu acabei de falar. Reparem que já está formando umas cores ali, em cima do aquário. Não sei se dá para ver pela gravação. Mas já está formando umas cores ali, como se fosse arco-íris. Então esse aqui é o aquário. Que nós vamos utilizar. Está quase cheio com água. Essa aqui vai ser a nossa lanterna. Na verdade isso aqui vai ser a lâmpada da nossa lanterna. A lanterna mesmo vai ser isso aqui. Reparem que tem um furo nessa lata. Esse furo só vai servir para direcionar a nossa luz. Ela ficou agora com o jato direcionado para a câmera. Lâmpada. E agora temos uma lanterna. Vamos direcionar a nossa lanterna para o aquário com água. E reparem que nós não estamos vendo o feixe atravessar aqui. Eu vou apagar a lâmpada para ver melhor. Do laboratório. Essa aqui. Olha. Observe então que nós temos o nosso feixe aqui. E nós temos que encostar esse feixe no aquário. Encostamos no aquário. Reparem que nós não conseguimos ver o feixe atravessar o aquário. Apenas uma pequena parcela. Talvez nós consigamos enxergar próximo de onde está encostada a lâmpada. Talvez pouca coisa. Mas aquilo que nós estamos enxergando também não é o suficiente para falar que nós conseguimos enxergar a luz atravessar o aquário. Nós sabemos que ela vai atravessar, mas nós não estamos enxergando o feixe de luz ou o raio de luz atravessar esse aquário. Vamos observar pelos outros lados também. Então esse é o lado 1. Agora nós vamos ir para frente. Olha lá. Então a luz está atravessando o aquário. Mas nós não enxergamos através do lado 1. Estamos enxergando na frente do feixe. Podemos chamar de lado 2. Por cima. Apenas um leve reflexo lá embaixo. E nós estamos conseguindo enxergar quase agora o feixe atravessar. Essa mancha mais clara que tem aqui é uma mancha do aquário. Não é a luz. Mas a luz está batendo lá, por isso que nós estamos enxergando, obviamente. E vamos ver do outro lado agora, acelerando a imagem. Aqui do outro lado, como se fosse o lado 1. Esqueçam essa parte aqui de baixo. Isso não faz parte da experiência. Apenas reparem no aquário. Voltando ao final, vocês vão observar qual cor está sendo observada aqui. Esses riscos que estão aparecendo na lente de vocês aí, no vídeo. Não anotem, por favor. Isso aqui só aparece na câmera. Em mais nenhum outro lugar. E agora nós vamos usar um pouco do leite. Aqui está ele. Oh! Bela imagem, hein? Vamos usar um pouco do leite agora e colocar aqui dentro. Vamos ver o que acontece. Reparem que está fazendo um negócio bem legal e agora eu vou acelerar um pouco o processo aqui. Olha só como já mudou o negócio, ó. Para quem não estava enxergando antes nada, olha só como é que ficou agora. Agora a gente enxerga um pouco da luz lá no começo. Vamos ver por cima como é que fica. Olha lá. Também enxergamos. Olha o fundo do aquário. Nem enxerga a luz lá no fundo do aquário. Vamos ver? Ó. Totalmente bloqueada para sair da luz. E do outro lado deve ficar igual a esse aqui, mas nós vamos ver lá. Também bloqueada. Agora eu vou tirar um pouco, eu vou colocar outra água e colocar um pouco menos de leite. A gente vai ver a diferença que vai dar. Reiniciando a experiência, percebam agora que a água nova já tem um pouco mais de partículas e a gente já começa a observar o feixe. Vamos colocar agora duas colheres de leite dentro dessa água. Vamos acompanhar aqui. Essa medida de leite é exatamente uma colher daquela mostrada no início do vídeo. Uma colher então, vamos acompanhar. Já vamos mexer com a colher e fazer o acompanhamento do que vai acontecer. Vamos aguardar um pouco, esperar até a água parar de balançar e ver o que vai acontecer. Olha só gente, uma colher foi muita coisa. Eu tive que ajustar um pouco da água aqui, só para a gente enxergar o que pode acontecer. Eu ainda vou tirar um pouco mais, só que mais para frente. Repare então que já mudou totalmente o aspecto que nós tínhamos anteriormente. Olha só, agora nós conseguimos ver o feixe de luz saindo. Reparem na cor desse feixe, se ele está sendo contínuo, se ele está quebrado, se ele está pulsando. Reparem na cor ou nas cores desse feixe. Vamos olhar por cima. Olha lá. Sempre reparando na cor, a forma como ele está abrindo. Agora, olha só por trás o que aconteceu. Aquela faixa fininha que nós estamos vendo aqui, reparem que nós estamos vendo 3 ou 4, alguns estão vendo até 5. Mas essa do meio, a mais central, é o furo da lanterna. É o furo da lata que eu mostrei no início do vídeo. Olhem só a cor que aparece aqui. Está meio verde, puxado para o amarelo. Lá no centro já está meio alaranjado. Do outro lado, vai ser exatamente a mesma coisa que aqui. Eu vou ajustar um pouco mais. Vou tirar um pouco mais de leite e colocar mais água aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer isso. Ficou mais claro. Quase que não deu para perceber diferença alguma no feixe saindo à nossa direita. E aqui no fundo, parece que está da mesma cor que ali do lado. Mesmo assim, mudou um pouco essa cor. Mas, já não está tão amarelada como estava a outra. Tão esverdeada como estava a outra com um pouquinho mais de leite. Fica dessa forma. Acendendo as luzes e voltando ao nosso experimento. Reparem que já não tem mais diferença, porque a luz externa atrapalha a nossa visualização. Veja bem. Esse aqui é o nosso sol. É a lâmpada. Essa lâmpada representa o sol. Mas, para representar o sol mais fielmente com a atmosfera representada pelo aquário. A gente fez esse furo na lata. Por que esse furo? Porque o sol, quando visto de muito longe, ele parece o que? Ele parece uma pequena... Um pequeno furo. Por isso, então, que nós fizemos essa experiência com o furo. É como se fosse uma lâmpada bem pequenininha. Então, a gente diminuiu a escala do problema. Agora, a gente vai pensar um pouco. Por que será que a luz no aquário apareceu de três maneiras diferentes? Incolor, azulada e alaranjada. O que será que o leite fez com a água para que ela ficasse com essas características? Será que a água mudou? A água com o leite tem alguma coisa a ver com isso? Bom, claro que tem, né? Afinal de contas, foi graças ao leite que nós vimos essa diferença. Agora, a gente vai entender por que aconteceu isso. As partículas do leite suspensas na água, que partículas são essas? Algumas partículas de gordura. Essas partículas de gordura, algumas proteínas, acabam espalhando a luz. Quando espalha a luz, acaba acontecendo esse efeito de cor. Ora azulado e ora alaranjado. Dependendo da posição em que a fonte de luz se encontra. Ou dependendo de onde nós estamos olhando. E para onde nós estamos olhando. A mesma coisa acontece na nossa atmosfera. Durante o dia, as partículas que estão aqui de poeira, partículas de poluição, elas não espalham a luz muito bem. Então, a gente consegue enxergar o céu azul. Além disso, os próprios gases que compõem a atmosfera terrestre é que deixam essa atmosfera azul, esse céu azul. Durante a tarde, esses gases também ajudam a fazer esse azul. Só que aí, as partículas de poeira e poluição já ajudam bem mais nesse processo. As partículas de poeira e poluição desviam a luz, espalham a luz mais para o alaranjado, para o vermelho. Já os gases que compõem a atmosfera, espalham a luz, desviam a luz mais para o azul. Por isso, essa explicação das cores. E durante a noite, como não tem luz para ser desviada, porque o sol já se pôs, a gente vê o céu incolor, olhando todas as estrelas do firmamento. Até a próxima! E aí 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 E aí